Vamos movimentar para não deixar para a última hora. Vamos movimentando enquanto vocês comentam aqui no mercado nacional da bola. Olha só, quem vem? O Henrique do Nápoles, zagueiro. O Flamengo está acertando verbalmente. O Flamengo já contratou um outro zagueiro aí, que é um todo caso do Havaí. Agora é um zagueiro que eu acho que é super valorizado aí. O Flamengo está querendo montar um timaço, né? É, do jeito que dá. Começou com o Muricinho. 8 milhões e meio seria a liberação do Henrique. Quem entra? Serginho do Vasco, que era do Atlético, vai para o Sport. É o vínculo dele com o Atlético que ia ter maço, Léo. Mas o Atlético agora libera de forma definitiva para o Sport. Serginho não está com um bom retrospecto nos últimos anos, não, viu? Caiu com o Criciúma, com o Vasco. Ah, viu, Serginho? É o rei do Rebaixamento, né? É, Túlio de Melo, da Chapecoense, indo para o Sport, que quer também o Luiz Antônio do Flamengo. É, só achei o valor do salário um pouco alto. O presidente da Chapecoense fala que ele vai receber 180 mil no Sport, que ele ganhava 90 na Chapecoense. Aí eu acho o valor alto. Mas eu acho que o Túlio de Melo, em 2015, tinha espaço. Olha, o Paulinho, ele postou uma foto. Com a camisa do Corinthians, o Maurício não quer ir no Flamengo. Ele pode ir realmente para o Corinthians ou para o Atlético? Eu gostaria dele aqui, Léo. Gostaria do Paulinho aqui, mas com a cabeça no lugar. Que ele largue o bonde da cerveja dele lá, que ele ficou conhecido no Rio de Janeiro. É, um ótimo jogador. Colocaram o Paulinho do Gansu. Errado, é que coisa, né? E o Marloni está entrando no Corinthians. Ele fez uma boa... Ele substituiria o... Fraco, fraco, Léo. O Jadson? Não aguenta, não aguenta o Corinthians. Ele fez uma boa temporada no esporte, mas para substituir o Jadson, está longe disso. É, todo mundo de olho no mercado da bola, né? E o mercado de trabalho? Olha, gente, quem conhece a história e a qualidade de ensino da UNA sabe da preocupação em transformar a vida das pessoas por meio da educação. De gente como você, que tem o seu projeto de vida e gostaria muito de uma ajuda, de um direcionamento. É pensando nisso que a UNA oferece o programa Ampliar, com uma equipe de consultores especializados em soluções de financiamento estudantil. Além dos financiamentos, os futuros universitários também podem contar com a garantia estudantil que torna possível continuar estudando, mesmo que temporariamente o aluno esteja sem emprego. Se você está escolhendo o melhor caminho para o seu futuro, escolha o financiamento UNA. Ele cabe melhor no seu bolso. Estude no melhor centro universitário privado de Minas. Inscrições abertas para vestibular e transferência em, anota aí, una.br. Ou então ligue 3235-7300. E agora vamos para o supermercado da bola. Edu Dracena sai do colímpio para o Palmeiras. Surpresa? Surpresa, eu achei. 34 anos. O Sanches falou que ele vai receber 400 mil reais. O que? Pela idade dele, achei muito. O Marcos está gastando dinheiro mesmo, hein? Está aí. O jogador, você acha que não aguenta mais o trato. Está acionando mesmo o negócio. Daniel Carvalho sai do Botafogo e continua na Série B. Está indo para o Goiás, do Anderson Moreira. É um jogador que já estava aposentado, voltou para o Botafogo e não fez uma Série B ruim. Para o Goiás está de bom tamanho. E agora... É um jogador que eu gostaria de vir no América. É, seria uma boa opção. O amigo do Vibrantinho sai do Fluminense e vai para a Ponte Preta. Esse é meu amigo mesmo. Gosto de Gregg Paulista. O terror dos atleticanos. Rodou o Brasil inteiro, hein? Gregg Paulista. Esse também eu gostaria de vir no América. O São Paulo é um cara de muita raça. É um cara de nome. Entendendo. Renovando com o Curitiba, o Kleber Gladiador. É. Não é mais aquele, não. Não é mais aquele Gladiador, né? Está só apenas um. Sempre achei que o salário dele também foi acima do futebol que ele tem apresentado. Tem mais nome do que Jorga. Hoje é mais nome. O goleiro Marcelo Groi vai renovar com o Grêmio até 2020. Bom goleiro, muito querido. É, o goleiro bom e novo, eles têm que renovar mesmo para segurar e ter uma rescisão alta. E agora, Toreginho, quem fica? Wesley Matos, se ele vai aceitar a proposta de um ano, quando ele queria dois anos? É. Essa é a minha reclamação. Primeiro aí o Souza, que sai do Cruzeiro, vai para o Cerezo Osaka, desculpa. Vai com Deus, viu? Vai com Deus. Toma bastante xixi lá. Vai com Deus. Saudades. Agora sim, Wesley Matos, fica. Ô, Leopoldo Siqueira, eu acho que a diretoria do América não está trabalhando da forma que eu gostaria de vê-lo trabalhar. O Wesley Matos, o melhor jogador do América esse ano. É um becaço, segurou a zaga. Ele faz lançamentos precisos com as duas pernas, uma de cada vez, é lógico. Antes que alguém pergunte aqui. Quem troca? Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense, indo para o Cruzeiro. E na sequência você vai ver o personagem da troca possível. Paulo André Zagueiro, que está no Cruzeiro, indo para o Furacão. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo André, vai com Deus também, viu? Vai com Deus. Isso não é furar o ônibus, isso é furar o pâncreas, o fígado, o fígado. Fica calado, senão você vai cair no negócio. Não, Atlético Paranaense. Não vai fazer um trincalado aqui. Não cai nele. Não cai nele. Não, pode ir para o André, excelente jogador. Ô, Guilherme Martins, tem jogador que a torcida vai ao aeroporto para buscar, para saudar. Esse nós vamos levar. Vamos levar, com ar-condicionado, água mineral, entendeu? Vai ter castanha. Peraí, peraí, peraí. Você está falando que vai levar a de Uber? Não. Não, não, não. Se precisar, viu, Cruzeiro. Eu levo no meu carro, não cobra nada. Como nada? Você quer ter certeza que ele vai embora, viu? Não, eu vou acompanhar até na entradinha. Mas é um bom sindicalista, é um bom pintor, é um bom poeta, só não é um bom zagueiro, porque ele está sendo jogador. Ele está sendo jogador. Não, mas nós não estamos precisando de sindicalista, de pintor, de nada. Estamos precisando de jogador. Pronto.